Olá, meninas, meninos, meus amores, sejam bem-vindos ao Arte de Acessórios de hoje, meus amores, e vamos aprender a fazer esse laço lindo. É o laço poema sobreposto. É fácil, é lindo e é rentável, tá, meus amores? Espero que vocês gostem, viu? Vocês vão amar aprender a fazer. E lembrando que esse biscuit maravilhoso aqui, da Mulher Maravilha, é da Kátia Biscuit. Kátia Nascimento Biscuit, tá? Vou deixar na descrição do vídeo as redes sociais da Kátia, deixe o contato dela pra que vocês possam comprar esses biscuits maravilhosos dela, tá, meus amores? Porque o laço é da Mulher Maravilha, tá bom? E esse miolo do laço lindo aqui, feito a laser, é da Red Art Laser, tá bom? Eu vou deixar na descrição do vídeo o contato deles também, tá, meus amores? Eles fazem coisas lindas, ó, miolos lindos pra laços e diversos enfeites lindos pra gente enfeitar os nossos laços, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo também sobre eles. E essa fita maravilhosa da Mulher Maravilha, vocês vão encontrar, que são as fitas Sakura Fitas, vocês vão encontrar lá no www.decorfitas.com.br. Essas fitas lindas e com preço ótimo, tá bom, meus amores? Então, vamos lá pro nosso vídeo. Então, meus amores, Para o laço poema, que é esse aqui, vamos fazer o seguinte, vamos medir 15 cm da esquerda pra direita, tá bom? Agora, é muito fácil, meus amores, bem simples mesmo. Está de cabeça pra cima, o alfinete e a estampa também, então, tá tudo certinho. Pra iniciar o nosso laço, que é bem fácil, a gente precisa colocar o nosso alfinete com a cabecinha para baixo, tá? Geralmente, eu faço o laço com ele assim, mas o ideal é virar pra baixo, tá bom? Pra marcação ficar mais fácil, tá certo? Vamos lá. A fita continua do mesmo jeito, certo? O bonequinho de cabeça pra cima ou a letrinha de cabeça pra cima. Só o alfinete que a gente mudou. Muito simples agora. Agora, a parte menor, meus amores, ó que legal que a gente vai fazer com ela, é bem simples, tá? Esse movimento aqui, você vai vir com ela por trás, certo? Mas antes, vamos fazer uma marcaçãozinha pra gente achar o meio. Com a mãozinha ou com o isqueiro, tá bom? Eu faço com a mão. Assim. Certo? Desse jeitinho. Vamos, então, pro nosso movimento. Fazer isso aqui e isso aqui. A gente vai trazer a nossa marcação na direção do alfinete, ó. Simples, né? Fácil, né? Ó, só isso. Mais fácil ainda é esse. A gente, do jeitinho que tá aqui, a gente vai fazer esse movimento. Vim por cima e trazer aqui, ó, essa fita juntinho dessa. E deixar rente, tudo juntinho. E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Por esse lado, não por esse aqui. Não por esse aqui, tá, meus amores? A gente começa por este aqui, certo? E por cima. Na hora de vir dar esse pontinho, meus amores, eu ia esquecendo. A gente vai fazer isso aqui, ó, junta, vê se tá tudo juntinho, as peças embaixo, certo? E a gente vai dar uma dobradinha assim, ó, tá? Bem de leve, pra pegar essa pontinha, tá? Assim, ó. Volto a costura, pra ficar bem juntinho. Saio por baixo, pra arrematar. Agora, vamos fazer esse lacinho. É bem fácil e simples. Prestem atenção na dica, tá bom, meus amores? Tá vendo essa pontinha aqui? Aqui, ó. Essa pontinha, isso mesmo. O início da fita. Tá vendo, meus amores? Três, ó, o início da fita. Daqui até aqui, daqui até em cima. Quatro centímetros. Onde tá? Aqui. Certo? Aqui, a gente vai costurar na diagonal. A gente vai costurar assim, tá? Mas não muito em pé, tá, meus amores? Um pouquinho deitado. São seis pontinhos. Então, ó. Um. E aí E aí E assim ficou pronto. 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 Com personagem, tá? Ou com letra, estampado dessa maneira. Então, pro bonequinho ficar certinho, em pezinho, ou a letra ficar bonitinha, como esse M de Mulher Maravilha, então, você vai fazer da seguinte maneira. A gente vai fazer isso aqui, tá? Como que a gente vai fazer? Coloque o bonequinho certinho, de cabecinha pra cima, tá certo? Ou a letrinha certinha, de cabecinha pra cima. A gente vai achar o meio dessa fita. Coloca o meio. O meio. E colocamos o meio. Esse alfinete. Esse alfinete, você vai deixar ele desse jeitinho mesmo, tá certo? A gente vai fazer isso aqui com ele, ó. Do jeitinho que tá aqui, você vai pegar assim, com o bonequinho virado pra cima, ou a letrinha certinha do jeito que tá aqui. Faça esse movimento. Assim. Venha assim, tá? E vamos colocar uma sobre a outra. Mas de que maneira? Aqui nessa ponta, vamos voltar. Essa ponta aqui, achem o meio. Ó. Achamos o meio, certo? Então, vamos lá novamente no movimento. Isso aqui. O meio tá aqui, ó. Que é o meio que nós achamos. Vamos colocar em cima do meio. Ó. O esquerdo sobre o direito. Desse jeitinho. Vamos ter uma medida de 5,5. Certo? Vamos colocar um alfinete. Aqui. Mas como que a gente vai pôr o alfinete? Entre essa ponta aqui. Entre essa ponta aqui. E essa ponta aqui. Entre essas duas pontas, a olho, vejam onde está o meio. Tá, meus amores? A olho mesmo. Ai, Leila, mas como eu faço pra ver bem direitinho? Junte essas duas pontinhas assim. E você vai ver que o meio é exatamente ali. Se não for, é só colocar a agulha onde é certinho. Do jeitinho que tá aqui. Vamos fazer esse movimento aqui, ó. Passa por cima do de baixo e encontra aqui. Então, vamos de novo? Ó. Esse alfinete que a gente encontra junto com esse, tá? Então, vem. Passa por cima. Desse aqui. E vamos juntar os alfinetes. Ó, os alfinetes. Tá certo? A gente vai trazer... Ó, o alfinete tá aqui. A gente... Você sente ele aqui na sua mão, ó. Você sente ele. E a gente vai colocar... Aqui. Um sobre o outro. Certo? Assim. Certo? E a sua letra ou o seu bonequinho vai ficar da maneira correta. Até aqui, quatro. Até aqui, mais quatro. Tá bom? Daqui pra cá, mais ou menos um dedinho. A olho mesmo, tá, meus amores? Ou um centímetro. Dois pontinhos. Um aqui... E outro do lado de fora. Tá? Não é aqui. É aqui do lado de fora. Aqui dentro, oito. Daqui... Até... Dessa pontinha amarela, até essa pontinha amarela, oito pontos. Quatro, mais quatro. Dessa pontinha amarela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 para vocês, meus amores, eu abri um novo canal, viu? Para as crianças, é livre para todos os públicos, especialmente para crianças. Chama Baby Alive Kids, viu, meus amores? Vou deixar ainda a descrição do vídeo, viu? Além de deixar todos os materiais que foram utilizados nos laços, eu também vou deixar o link do novo canal. Por favor, visitem lá, vocês que são mamães, vovós, falem para os seus filhos, seus netinhos, tá bom, meus amores? Eu espero que vocês gostem, é simples, mas eu faço com muito amor os vídeos, viu? Eu com a minha netinha Melissa. Então, espero que vocês tenham gostado, se vocês estão gostando, por favor, deixem o joinha, compartilhem o vídeo, me sigam no Instagram, por favor, fiquem com Jeová. Um beijo e até o próximo vídeo! Um beijo e até o próximo vídeo!